O mais brabo do Youtube é ele mesmo DM sucessada, o astro da putaria O que atrapa é assim, nós não vai perdoar Se tiver com os amiguinhos, tu pode encostar Coisa boa de você, tu pode esperar Vai, 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 vai Pega, 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 pega Pega, pega, pega Posso te convocar, convocar Pra nós fuder Pega, pega, pega O que atrapa é assim, nós não vai perdoar Se tiver com os amiguinhos, tu pode encostar Coisa boa de você, tu pode esperar Vai, 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 vai Copiou? Pega, pega Pepo Belo Pega, pega Pega, passo o pau Pega, passo o pau Pega, passo o pau Pega, passo o pau Só pra ser O que vai acontecer Posso te convocar Convocar Pra nós fuder Pega, pega Pega, passo o pau Botaf pode ir direito, soca com força Botaf pode ir direito, soca com força, meu neguinho Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda Vou perguntar seu nome, seu telefone não se incomoda Pimpota, pota, 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 pota Pimpota, pota, pota, pota Pimpota, pota, 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 pota Pimpota, pota, pota, pota Pimpota, pota, 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 pota pode direitinho Soca com força, pota, pota, pote diitinho Soca com força, me une меньше Pota pode direitinho Soca com força, me une morva Vou perguntar seu nome, seu telefone não se incomoda Vou perguntar seu nome, seu telefone não se incomoda Pipota 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 Botas pode te crer Pega Pega O mais brabo do Youtube é ele mesmo BM sucessada, o astro da putaria Na base vai ser só tapar a cara Já que tu é da vida, isso é maravilhoso BM sucessada, o astro da putaria Mulher bosta, diga lá caixada aqui no PPG Mas tu é da vida, isso é maravilhoso BM sucessada, o astro da putaria Na base vai ser só tapar a cara Já que tu é da vida, isso é maravilhoso BM sucessada, o astro da putaria Mulher bosta, pega p... Pega p... Campo Belo Campo Belo Diga lá caixada aqui no PPG Mas tu é da vida, isso é maravilhoso Etc E Curto Belo martial Etc E Incance ец E o astro da putaria Isto é maravilhoso Absolente Diga lá caixada Diga lá caixada aqui no PPG MTS smell Onde é que tá putaria? 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 Eu não vou pegar o que eu vou pegar Que elas gostam que machuca Passam ela de puta E não pode parar Peguei uma suruba Tô com menos barata bunda Não quero sofrer jamais Tão beijos de unha Povei mentir Que o negócio é maltrata Que o negócio é risuana Lá tu pode ver agora O que é isso? 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 O que é isso?